Vem contra-ataque, Caicedo, a bola quicou, vai sobrar, vai sobrar, Esterígia, faz a inversão, que passe! Marcos Caicedo dominou, bateu! Gol! Do Barcelona! Pra virar o jogo, ainda no primeiro tempo, contra-ataque monstro! Rápido, 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 rapidíssimo contra-ataque do Barcelona! Um raio! O Atlético Nacional não viu a cor da bola no contra-ataque gigante do time amarelo! De repente, apareceu um batalhão! O Bangueira acelerou, a bola quicou, a defesa tirou mal! Caiu no Esterígia, a inversão foi monstra! Ele deu o passo e disse, faz!